Fala jovem, tudo bem? Cara, eu sou o Eli e sejam bem-vindos, você já sabe onde você tá, né? Fala jovem, roda a vinheta aí pai! Cara, se você tivesse o poder de escolha, assim como no filme de Matrix, lembra? Quando um dos personagens tinha a opção entre a pílula azul ou a pílula verde Qual você escolheria? E se eu tivesse que te dar a opção entre ficar e sair da favela, qual você escolheria? Um assunto bastante complexo, assim Então vem comigo que a gente vai poder tentar desmitificar toda essa parábola aí Então é o seguinte, geralmente, como qualquer tipo de morador de periferia Ou qualquer quebrada de São Paulo ou do Brasil Geralmente o pessoal se pergunta em rodas de amigos Cara, e aí? Se tivesse a opção de poder ficar na favela ou sair, qual você escolheria? Para os que ficam, geralmente tem aquele sentimento de pertencimento da quebrada Aquele olhar que tipo, cara, para que eu vou sair? É minha raiz, entendeu? Ou a quebrada tá na veia E para os outros que geralmente eles querem sair Geralmente tem os sentimentos de segurança De achar que a favela foi o lugar onde você nasceu Mas é o lugar onde você não quer morrer, digamos assim Que não quer passar o resto da sua vida aqui dentro Então geralmente existe bastante desses motivos, tá ligado? Geralmente o pessoal que querem sair Geralmente o grande motivo, o grande ápice do bagulho É geralmente a segurança Que é o que? Naquela hora eu já me falo assim Cara, eu não me sinto seguro na quebrada Mesmo sendo um morador aqui há muitos anos Eu não me sinto seguro Tem uma outra galera Que também não é só os que ficam Ou os que saem Também tem um pessoal que quer fazer o que? Já que eu não consigo sair ou ficar na favela Eu vou fazer o que? Eu vou tentar mudar E não é que eu estou falando de mudar assim Eu estou tentando mudar a quebrada, tá ligado? De maneira boa, entendeu? Já que eu não consigo sair do problema Eu vou fazer o que? Eu vou solucionar Então geralmente só essa molecada Que quer fazer um evento aqui Quer fazer um trampozinho ali Quer fazer um evento Para poder chamar os MCs Para poder fazer da quebrada algo cultural, tá ligado? Então geralmente esse pessoal é algo que eu me identifico bastante Então é algo assim pessoal Geralmente os que ficam merecem respeito Os que saem também merecem respeito E também os pessoal que querem ficar e optar por mudanças São o pessoal que merece mais respeito ainda Então esse foi mais um vídeo Fala Jovem Obrigado por ter ficado até aqui E cara, já deixa seu like aí Se inscreva no canal caso você não seja inscrito Tem bastante benefício caso você opte Por ser membro do nosso canal Me dando esses apoios E a gente vai ficar bastante agradecido Então cara, sejam bem-vindos E esse foi mais um programa Fala Jovem Até mais